Sabe o que acontece na Colômbia? Já não tem gás Essa semana passada na Colômbia estavam fazendo fila para comprar gás para cozinhar Chávez, Maduro, Lula, eles não estão ali brincando, cara Eles querem fazer um bloco econômico muito forte Onde você entra e tem um monte de coisa errada Como o narcotráfico primeiro que está ali Então não é uma coisa que, ah, isso está lá na Venezuela Isso não vai, isso está lá, isso está pertinho, cara Você acha que isso pode acontecer aqui? Cara, eles fizeram mágica, em 10 anos acabaram com a maior economia do continente Em 10 anos Mas você acha que isso foi um erro? Isso foi planejado Porque para o socialismo e a esquerda, a fome é uma ferramenta do controle Porque eu preciso controlar você com uma sacola de comida Porque se você trabalha, se você pode ir para o mercado e comprar o que você quiser Você pode votar por quem você quiser Mas se você tem que fazer fila como na Venezuela Que fazemos fila para uma sacola de comida que tem animais Uma sacola de comida que vem podre Eles controlam E como está Maduro? Eles chegaram populistamente falando Vamos acabar com a pobreza Acabaram somente com a pobreza deles Da família deles A filha de Chávez falava que ela fez a riqueza vendendo avô E o que ela fez? A filha de Chávez falava que ela fez a riqueza vendendo avô